Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse ponto que é de uma carreira, tá? E ele tem esse efeito aqui embaixo, né? De zigue-zague, ok? Então, vamos lá. Bom, para quem me perguntar, eu estou usando agulha de 2.5, tá? E uma linha de algodão compatível. Então, aqui eu vou fazer um múltiplo de 13 mais 2, tá? Então, aqui eu faço 13 mais 13 mais 13 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas extras. Então, aqui eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis para virar, tá? Então, aqui eu já tenho seis, tá? Até aqui, tá? Então, sete, oito, nove, dez e aqui na décima primeira, eu faço um ponto alto, novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. aqui no seguinte, um ponto alto, novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha, eu pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu fiz três pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, eu vou repetir novamente. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer dois pontos altos. aqui no seguinte, mais dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Aqui no seguinte, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, tá? E aqui para terminar, eu pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Assim, sem correntinhas de espaço, tá? Então, agora é só repetir a carreira, assim, dessa forma. Só que a primeira vai ser assim, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Sempre eu vou começar com seis correntinhas, tá? Vou virar aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse espaço, eu vou repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer um leque de seis pontos altos. aqui, quatro, cinco, e seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. E para terminar, eu pulo um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Ok? Agora é só repetir novamente, começando com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, viro, e aqui eu faço novamente o leque, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo. Então, se você gostou, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Obrigada, beijos, tchau!